Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA 23 Ultimate, rapaziada, vamos falar sobre os 83, sim rapaziada Vou falar nesse vídeo aqui se a gente deve segurar ou deve vender, tá? O que pode acontecer aí com nossos investimentos Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque muita gente fica perguntando Kel, já é hora de vender o 83? Kel, segura os 83? Kel, será que os 83 batem 3, 4K? Vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo Então antes de começar eu só peço uma coisa, se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer aí o nosso trabalho, beleza? Rapaziada, pensando nisso, a gente tem que começar pelo que a EA está mandando hoje Ontem ela começou aí a série de aquecimento Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que sempre antes o TOT a EA faz o mercado subir? E realmente o aquecimento TOT faz o mercado subir Porque são SBCs todos os dias, são SBCs todas as horas E olha só, a série de aquecimento TOT chegou com a melhoria de login diário DMs de icons diários E muito mais para dar pontapé inicial à sua jornada do TOT Então assim rapaziada, o TOT vai começar sexta-feira E eles estão afirmando aqui que a gente vai receber login diário DMs de icons diários, tá? Ontem a gente recebeu o KK A gente pode receber outro icon interessante também E também a gente pode receber melhorias, garantia icon ainda, tá? E isso pode fazer com que o mercado suba mais, tá? Então pensando nisso rapaziada, bora lá no Footbeam E bora conferir as forragens aí Se vale a pena segurar ou não Vamos falar dos 83, claro Olhando aqui rapaziada, ó 83, 84 a 5 mil coins 85 a 14 mil coins 86 a 19 mil coins 87 a 21 e 88 a 28 A gente pode dizer que todas as forragens estão em altas, certo? Porém, porém Se a gente pegar aqui, ó Um 84 Vamos ver um tanto que eles podem subir Podem bater 10 mil coins Mas a gente nunca viu o 84 bater 10 mil coins É muito difícil Tem margem pra subir? Tem margem 85 Vamos dar uma olhada no preço máximo deles 85 já tá extinto, ó Esse Delete aqui já não tem mais É o máximo que subiu Tá? É, não tem mais margem pra subir 86 rapaziada Vamos dar uma olhada aqui 86 É, o Alexandre Pato tem como subir Porque ele é uma carta especial Deixa eu pegar só uma carta ouro aqui Ó, 23 Já tá no máximo O máximo 86 Então não tem margem pra subir Olhando pra isso rapaziada O que eu vejo mais que tem mais margem pra subir São os 83 Olha só O Gemento está custando aqui 1.600 E é 10 mil no máximo Que você pode vender essa carta Então assim Eles tem muito mais margem pra subir Na minha opinião E pensando nos SBCs que estão ativos E que pode vir Acredito que os 83 ainda podem subir um pouco mais Então eu vendo eu seguro Vamos lá rapaziada Esse 83 mais Eu tava até falando ontem lá no vídeo pra vocês Esse 83 mais 10 vezes Rapaziada Tá pedindo um time 84 com 3 jogadores aí No mínimo 85 mais Porém vocês estão vendo que tá bem alto os 85 Porém rapaziada Nesse SBC você precisa usar 6 jogadores 83 E isso tem feito os 83 subirem devagar Ontem mesmo Os 83 estavam custando 1.300 Hoje já tá custando 1.600 E esse SBC rapaziada Vai ser renovado agora em 4 horas Em 4 horas ele vai ser renovado E o pessoal vai conseguir aí fazer novamente E esse SBC rapaziada Ele vai ficar ativo aí Durante 2 dias ainda Então temos aí duas renovações Pra esse SBC E essas duas renovações Pode fazer com que os 83 Continue subindo Tá? Lembrando O pessoal vai guardar a PEC na quinta-feira Pra abrir só na sexta-feira Por causa do TOT Então presta atenção Não teremos aí uma queda Basicamente na quinta-feira Eu não vejo uma queda na quinta-feira Eu vejo as cartas valorizando Forrando forragem Valorizando Porque o pessoal não vai querer Vender Não vai querer Comprar a carta Eles vão querer aí Deixar a PEC Guardado Pra sexta-feira conseguir abrir Pra tentar tirar Um TOT Deu pra sacar? Então assim Eu vejo os 83 subindo mais Porém se você aí Tá satisfeito com o lucro Como a nossa meta Que era vender pelo dobro A gente já pode vender Já estamos dobrando nossas coins Porém se você acredita Que o aquecimento do TOT Pode ser melhor Aí pode trazer conteúdo melhor Eu recomendo vocês segurarem aí Entre hoje e amanhã Tá? Porque a gente pode ver Uma subida nessas cartinhas aí Hoje mesmo Se os 83 começarem a bater 2 mil coins Eu vendo Tá? Eu vendo Eu estou deixando Pra vender Por 2 mil Mas se bater 2 mil coins Eu já vendo É mais do que o dobro E eu tô muito feliz Com o lucro Beleza? Então esse é o vídeo Que eu trouxe aqui Pra vocês Pra tirar o máximo De dúvida De vocês Sobre os 83 Beleza? Se você curtiu o vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E até a próxima Eu fui! Transcrição e Legendas por Querida